Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank recebeu um aporte aí de 500 milhões de reais O Nubank recebeu um aporte de 500 milhões é desse garotinho aqui o sexto maior milionário do mundo exatamente segundo a revista Forbes é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará antes a minha vida financeira era totalmente instável tive problema com alguns bancos físicos tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo e após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui por sinal, limites muito bons agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira continuem assistindo todos os vídeos do canal eu não perdo nenhum que são dicas realmente maravilhosas obrigado Leandro Vieira de coração mesmo parabéns, sucesso no seu trabalho e outra não vou parar por aqui esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente conseguir cartões de crédito Black, Platino com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família tá bom gente? um abraço, tudo de bom! gente, a empresa de Warren Buffett investe 500 milhões no Nubank esse Nubank é terrible Nubank não para um minuto tá sempre inovando aí e agora tem um aporte milionário aí, né? o Nubank recebe esse aporte aí que dá realmente uma loucura, né? dando ao Nubank um poder na mão de poder trabalhar os produtos junto à sua conta digital vocês sabem muito bem que o Nubank a cada rodada que ele pega um investimento dos investidores aí ele traz para a sua conta digital e ele começa a criar novos produtos foi assim o lançamento do cartão de crédito foi assim com a conta digital foi assim com os seguros foi assim com o programa Herolds foi assim com todos os produtos com empréstimo pessoal que o Nubank vem fazendo dando ao Nubank mais vida, né? Nubank acaba de chegar a 40 milhões de clientes exatamente isso o Nubank já é uma potência sendo uma conta digital uma das maiores fintechs do mundo exatamente isso o Nubank cresce aceleradamente, né? e agora com esse aporte de 500 milhões dá mais fôlego para a sua conta digital para a sua empresa Nubank vamos à nota então a empresa de Warren Buffett investe 500 milhões no Nubank segundo o Nubank o capital será usado para aumentar a oferta de produtos e na expansão internacional da empresa olha que legal, hein? o Nubank vai investir em produtos na sua conta, nos seus produtos e ainda expansão internacional, hein? o Nubank anunciou nessa terça-feira, dia 8 que a empresa de investimento do bilionário Warren Buffett comprou uma participação de 500 milhões de dólares no banco digital capital que será investido na sua expansão primeiramente, vai ajudar a expandir ainda mais a oferta de produtos introduzindo novas soluções ao portfólio mas também mantendo o ritmo de crescimento acelerado em termos de penetração de mercado por exemplo, no setor de investimentos afirmou o Nubank em comunicação à imprensa os recursos também serão direcionados para a expansão internacional da empresa bem como devem auxiliar o Nubank a continuar atraindo talentos globais o acordo avalia o banco digital em 30 bilhões, hein? questionado pelo G1, o Nubank informou que foi o maior aporte individual já realizado, mas não informou qual será a participação acionária da Berkshire em detalhes sobre o atual composição do controle da empresa olha a foto dele aí, né? e eu pedi para o Danilo colocar a imagem com o cartãozinho do Nubank próximo a ele aí, ó, tá vendo? é, meninão deve ter pegado o plástico do Nubank no mínimo aí, né? não é pouco não, hein, Wani? show de bola, meu amigo de acordo com a revista Forbes Warren Buffett é o sexto bilionário mais rico do mundo com uma fortuna estimada atualmente em 109,2 bilhões de dólares que loucura aporte de 250 milhões de gestoras o Nubank também anunciou que recebeu um aporte de 250 milhões liderado pela Sun Capital e com participação de investidores brasileiros como Absoluto Partners e Verde Asset também fizeram parte o Canadá Passion Plan Investment MSA Capital e a Sunway House Capital um braço da Advent Internacional segundo agências Reuters alguns dos atuais investidores tais como Invesco Tarsadia Capital e Tencent participaram do aporte segundo o Nubank com as duas extensões o valor da série G sobe para 1,15 bilhão de dólares e passa a ser a maior rodada de investimentos já realizada por uma empresa de tecnologia privada na América Latina afirmou o Banco Digital ao todo o Nubank levantou cerca de 2 bilhões de dólares em seus 8 anos de história a empresa se anuncia como o maior banco digital independente do mundo e reúne atualmente 40 milhões de clientes o Nubank absorveu recentemente a corretora Ace Invest que possui mais de 5 bilhões em ativos sob custódia e 1,6 milhão de clientes segundo o valor econômico com avaliação de 30 bilhões de dólares o Nubank supera a XP e cola no BTG em valor de mercado que loucura hein que loucura e quem não sabe para quem não conhece o Nubank é um banco digital onde você tem aí uma conta digital dentro da conta digital você pode fazer empréstimo fazer saques logicamente que você paga pelo saque você pode fazer PIX você pode fazer investimentos rendendo 100% de CDI e ainda eles estão testando outros tipos de investimentos compraram recentemente a corretora Ace Invest e trabalha agora junto também com a Ace Invest já está mudando a plataforma do aplicativo do Nubank o cartão eles trabalham com a versão Gold e Platinum sem anuidade Mastercard o programa Hero você paga R$190 por ano para participar do programa onde a cada R$1 é um ponto Nubank tá certo? tem aí seguro de vida tem todos os produtos que um banco digital vem evoluindo crescendo como Nubank chegando a 40 milhões de clientes conforme nota no seu próprio blog tá aí pra vocês agora com essa rodada de investimentos você viu aí que ultrapassa 2 bilhões de investimentos junto ao Nubank realmente é uma loucura ao todo vocês viram que o Nubank já tem aí 2 bilhões em rodada de investimento fazendo com que o Nubank cresça cada vez mais e buscando as operações internacionais segundo nota já demos aqui no canal que provavelmente pode entrar na Nasdaq também o Nubank já foi para outros países como o México e outros mais que eles estão indo também e lançando o seu cartão roxinho lá também e como vocês sabem o Nubank ele nasceu aqui no Brasil é brasileiro há 8 anos o Nubank ele se torna uma das maiores fintechs do país do mundo e se torna também segundo o próprio Nubank um dos maiores bancos independente do mundo bem gente está aí vamos acompanhando para a gente ver o que vem pela frente mas está aí a nota referente a esse bilionário que acabou de fazer um aporte individual com o Nubank que é o maior até agora 500 milhões de dólares ele sozinho fez esse aporte deve ser um acionista agora deve se tornar um pequeno acionista junto aos 30 bilhões que o Nubank a sua marca hoje vale 30 bilhões está certo? está aí para vocês a nota referente ao Nubank aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então abraço de hoje é para Angela Silva um grande abraço Marcos Antônio um grande abraço meu amigo Proseguir Games um grande abraço WL Gold opa um abraço Vicente Martins um grande abraço Elisete Bete um grande abraço Guilherme Silva um grande abraço Tiago Santos um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus